Fundada em 27 de outubro de 1948, a Sociedade Hípica de Campinas nasceu com a finalidade de difundir o esporte hípico na região. Aliás, foi e é reconhecida pelas qualidades de suas instalações hípicas e dos muitos títulos que seus conjuntos conquistaram. Situa-se em área de mais de 315 mil metros quadrados, localizada na área da antiga Fazenda da Lava, hoje bairro das Palmeiras e possui 17 mil associados que consideram o clube como a extensão de suas casas. Ao longo de toda a sua história, o trabalho dos sócios que integraram as diretorias executiva e conselhos deliberativo e fiscal, a Hípica cresceu, tornando-se um polo esportivo, cultural e social que investe no lazer e na manutenção da qualidade de vida de seus associados e na formação de atletas. São mais de 30 modalidades esportivas praticadas em pistas hípicas de grama e areia, campos, quadras de saibro e areia, salões, salas e muito mais. Além dos esportes, a Hípica também conta com ampla programação cultural. São palestras, exposições, lançamentos de livros, shows, teatro infantil, entre outros. O calendário busca atender sócios de todos os gostos e idades. As festas são memoráveis e marcam a vida dos sócios e até da cidade, pois renovam os atrativos a cada evento. No dia a dia do clube, a gestão vislumbra o futuro e prepara o clube para os próximos anos. As obras respeitam o plano diretor, mas alinham-se à modernidade e ao compromisso constante de atualizar o clube. A Hípica é assim. Após 73 anos de fundação, continua valorizando a história e preservando sua área verde, sempre tendo como meta os seus sócios. A Hípica é assim. A CIDADE NO BRASIL